Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como fazer saque nos caixas 24 horas pelo Santander. Então eu vou passar, a vez de eu passar o cartão no caixa 24 horas, eu irei editar o meu CPF e colocar a minha digital e sacar dinheiro da conta corrente no caixa 24 horas. E como sacar no débito na conta corrente do Banco Inter, também nos caixas 24 horas, igualmente, igual eu fiz o vídeo do Pag sacando dinheiro nos caixas 24 horas pelo crédito. Então agora a gente vai usar o saque no débito e no débito de dois bancos. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Ao invés de eu passar este cartão, o do Santander, no caixa para tirar o dinheiro, eu vou usar a digital. E ao invés de eu usar a função crédito do Banco Inter, eu irei usar a função débito para mostrar para vocês como que saca na conta corrente. Então vamos mostrar para vocês passo a passo dentro de um shopping aqui de São Paulo no caixa 24 horas. Acompanhe comigo no vídeo agora. Então eu estou aqui no shopping no caixa 24 horas e vou sacar o dinheiro do Banco Santander sem cartão. Eu vou mostrar como que faz sacar dinheiro do Banco Santander sem cartão. Vamos lá então acompanhar aqui na tela do vídeo, por favor. E eles vão apertar a tecla ENTER ou qualquer outra tecla do menu do caixa. Bradesco Santander ou BMG. Vou clicar no Santander e editar o CPF. Corta. Vou colocar o dedo. E aí Vou colocar o dedo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, saquei no Banco Santander sem colocar o cartão. Agora vamos usar o saque do Banco Inter, mostrando como que é o saque do Banco Inter, tá bom? Vamos lá então? Você vai colocar o cartão, tá bom? Maquininha do Banco Inter, que é o caixa 24 horas, ok? Português, tá? Português. Mastercard ou Maestro, aqui é crédito, aqui é débito, eu vou no débito. Digitar a senha. Saque em conta corrente ou saque crédito ou saque poupança, saque em conta corrente. E o valor, eu vou colocar R$10,00, para ver se tem. Não tem, vamos nos R$20,00. Deixa eu ver o jogo, mostra lá, por favor. Confirma sim. Pronto. Quem aparece aqui no vídeo, não filme, fica comigo aqui. É verdade? Pronto. Concluiu. Espero que você, então, tenha gostado do vídeo e entendido como que funciona o saque nos caixas 24 horas pelo Santander e pelo Banco Inter. Lembrando que no Santander, se você fizer saque nos caixas 24 horas, pode ser cobrada tarifa dependendo do pacote de serviço que você escolheu, tá bom? Do Banco Inter, saques ilimitados, não paga nada, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, como sacar dinheiro no caixas 24 horas, Santander e Banco Inter. Vamos para os abraços, então. Hoje, quero mandar um abraço para o Alex Costa de Oliveira, ligadinho aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Para o Éder do canal Conhecendo Lugares do Brasil, um grande abraço. Para o Guilherme Ramos, um grande abraço. Ribeirão Preto, ligadinho aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, o pessoal de Batatais e o pessoal de Cravinhos, interior de São Paulo, ligadinho também aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e um Deus!